Olá meu povo, vou falar com vocês, abriu o braço até o lamber no meu subaco. Gente, estamos na Umbria, região Umbria e vamos passar aqui três dias e a gente estava ali na frente do hotel, que é um agriturismo, que seria de hotel fazenda, só que só dão os quartos às três da tarde. Então a gente está indo comer, depois a gente volta lá. Meu marido está dizendo que ele gosta mais da Umbria do que da Toscana. Eu não sei, eu acho parecida, duas regiões parecidas. É isso, gente, vamos lá. Descemos, gente, do carro. Olha para isso, gente, olha a hora do almoço. Um pouco mais da hora do almoço, mas olha, essa hora os lugares, parece que não é muito turístico por aqui, nesse período aqui do verão. Que o povo vai para a praia, vai para o lugar sim. Não faz muito passeio de cidade, entende? Mas vocês sabem que a gente gosta de trocar tudo e fazer um pouquinho de tudo. Mas olha, essa hora aqui, parece que a vida para em certos lugares da Itália. Agora vamos, né, a caça de um restaurante. O senhor ali falou, indicou que o centro é dessas partes. Sim, eu acho que ali tem a pracinha central. Calosão comendo de rampa. A gente, quando está em um parque com muito sol, a gente pega até o no colo. A praça é vazia, vazia. Ali tem restaurante. Isso aqui está todo fechado, tudo apagado. Gente, voltamos para o carro, porque não achamos um restaurante aberto. O rapaz indicou um ali, mas a gente tem que pegar o carro. Olha que lindo esse castelo. Gente, conseguimos achar um restaurante. Deixaram isso aqui, ó, para a gente provar. Não façam caso, as minhas unhas têm que fazer ainda. Estão até mexendo com planta antes de sair. A unha está preta. Aí eles trouxeram um óleo de produção daqui. E tem esses pedacinhos de pão aqui para você molhar no óleo. E provar, minha mão está limpa. Aí você molha e prova. Gente, chegou aqui o nosso almoço. A gente pegou um risoto. Um risoto de não sei o que com não sei o que lá. Não me lembro, gente. Acho que é zaferano. E meu marido pegou a mesma coisa. Gente, almoçamos, comemos. Barriga cheia até demais. Não sei porquê. A gente ficou uma besteira. Já me encheu desse jeito. E chegamos aqui no castelo. Agora eu vou mostrar a vocês o quão particular esse lugar. Porque é um castelo, com as características que eles fizeram de hotel, né? É tudo pequeno, baixinho. Deixa eu mostrar a vocês. Essa aqui é a porta de entrada. Aqui na parede tem esse tapetão aqui, ó. Parece um tapete. Bem com característica de castelo mesmo, né? Aí desse lado aqui tem, tipo, como se fala, uma entradinha. Aqui tem freezer, uma geladeirinha. Aqui tem um armário. Aqui tem uma janelinha. Tem a visual aqui, olha que lindo. Tem esses dois sofazinhos aqui, ó. Essa mini salinha. Duas garrafinhas de água que já deixaram ali. Aqui tem espelho. Aqui tem outra janela. Deixa eu ver o que tem aqui. Avisão para outro pedaço do castelo. Aqui temos o banheiro. Olha que espelho bonito. Ducha. Vaso. Bidé. É claro, não pode faltar. Não tem detalhe. Tem automóvel. Aqui tem o espelho. Aqui tem o marido, que eu espero não, eu, que termino o vídeo já com agonia. Aqui tem o quarto. Gente, olha que lindo o quarto. Cama redonda. As toalhas para usar no banheiro. Aqui as nossas coisas da farofada aqui. E castelo não tem ar-condicionado, que ele falou que aqui não tem como colocar. Então, vai ventilador. Mas isso aqui dentro não faz calor. A construção é antiga. É um pouco úmido. Aí parece, te tira a sensação de calor, entende? TV, móvelzinho. Outra visual aqui. Uma planta de não sei o que. E é isso. Agora vamos nos relaxar um pouquinho. Depois vamos à piscina. A gente pode até levar até na piscina. E é isso. Paisagem linda aqui. Olha o Rando. Estou aqui querendo falar com vocês, marido, com áudio no último volume. Olha que paisagem linda. A gente entrou ali na piscina. Nos refrescamos. Que maravilha. Agora sim. Gente, estamos aqui já jantando. Sentamos no restaurante que deu de bem-vindo. Esse champanhe aqui. Parece champanhe. Com uma entradinha ali que o marido já detonou. E a gente está aqui, ó. Aqui tem a praça central, tá vendo? Cheio de restaurante. Cheio de restaurante. Aqui tem outro. Aqui tem na ruazinha cheia também. Tudo lotadíssimo. Trouxeram o nosso prato, gente. Eu peguei uma coisa sem saber o que era. Uma carne que se chama guancha de manso. Que é a bochecha do boi. Mas é isso, né? Vou provar. Depois eu falo a vocês. E aqui tem purê de batata. E aqui é o molho que é a base de vinho. Um vinho que se chama sagranquino. E do marido é um prato de massa. E eu tenho certeza que ele já acertou. Eu não aguento. Que bonita, mamãe. Que bonita. Terminando de comer, a gente comeu super bem. Não parecia, mas o restaurante era realmente muito bom. Minha carne é deliciosa. A gente parecia que estava com nervo, mas não era. Carne nervosa. Era uma carne tipo de ensopado. Muito boa. Agora a gente vai fazer um passeio aqui. E ver o que tem para ver. Mas acho que não tem muita coisa, não. E vamos voltar para o hotel. Vamos descansar um pouquinho. Que amanhã a gente vai ficar o dia todo fora. Olha, saiu da praça. Já não tem quase ninguém nas ruas. Mas olha só que cidade linda. Muito, muito bonita. Olha que lindo. Olha que lindo esse arco. Olha que lindo. Bom dia, gente. Bom dia. Já chegamos aqui em Gúrbio. A gente estacionou o carro lá embaixo. Um estacionamento e temos que ir a pé até o Borgo. A cidade é aquela nova? Nada demais, mas o Borgo é lindo. Caminhar. Vamos caminhar. O sol está pegando o fogo. E é isso. Olha só que lindo, gente. Mas olha só como se fadiga. Como é que a gente vai caminhar. Tem que ir lá em cima. Subir tudo isso. Isso é uma pesquisa. Tchau. O sol está tendo. Tchau. Tchau. O sol está tendo. Porque é um só o sol. O sol está tendo. E aí Os dos dos doeste doeste. Olha que linda essa praça, gente. Maravilhoso. Aqui não sei o que, acho que é uma igreja. Não, não é uma igreja. Ou sim. Ah, não sei. Não, acho que não. Não consigo ler até lá porque estou sem lente de contato. Aqui nesse muro tem uma proteção, vê. Foi perigoso, ó, cair aqui em cima, ó. Olha, vocês podem passear também de trenzinho, tá vendo? Ele é cheio de gente. É até melhor porque aqui tudo em subida, você não cansa. Tá vendo lá dentro? Fazer todas as pessoas grandes, é uma certa idade. Ou gente que cansa, né? Mas aqui é realmente tudo em subida. Aí isso aí facilita mais. Olha a camisa do marido. Toda suada. Estamos indo na direção da funivia, gente. Tem uma funivia aqui. A gente foi antes ali com o elevador. Subimos para ver uma igreja. Vocês viram aí, né? Eu filmei. Fomos um por vez porque vocês sabem, né? Cachorro não pode entrar. Aí eu fico do lado de fora. Uma vez comigo, depois com meu marido. Fiz ele beber. E agora a gente vai lá pegar a funivia. Linda essa cidade. Muito bonita. Mas aqui, ó, no caminho todo passa sempre carro dentro do centro histórico. É chato, entende? Que você fica toda hora desviando. E quase em todos os centros históricos aqui na Itália, dentro, o carro não se passa. Esses que tem muito turismo, entende? Mas aqui fazem passar. Porque acho que a cidade é toda em subida. E quem mora, né? Deus me diga. Pensa em subir tudo isso a pé todo dia. Trabalhar assim. Que cansaço. E é isso. Vamos lá. Contando, gente. Um monte de água potável. Aí enchi minha garrafinha, ó. Que a gente comprou ali no bairro. Já tava quase seca. Não é muito fresca, não, ó. Mas quebra o galho. Chegamos, gente. Aqui, ó. Funivia Colle Eletto. Ah, que lindo, ó. Com as gaiolinhas, tá vendo? Muito bello, papai. Olha só, gente. Até o Teo foi na Funivia. Que medo, meu Deus. Três minutos dura. Gente, meu Deus, tô morrendo de medo. Três minutos de subida. Teo não tem beira de nada, gente. Nada. Onde a gente coloca ele, ele vai. E a sorte é que cachorro pode ir, né? Sorte. Porque é pequeno. É sim, porque é pequeno. Teo. 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 Subimos, gente. Ali logo na saída da Funivia tinha um restaurante. Mas a gente não vai comer, não, aqui em cima. Porque eu não tô com um pingo de fome. E a gente vai comer lá embaixo mesmo, na cidade. Que tem uma basílica, viu? Basílica de Santo Ubaldo. Olha que lindo esse poço no centro. Todo florido. Ah, dali a gente chegou, tá vendo? Olha que lindo esse pedaço aqui com as plantas no chão. Olha que tipo de planta é essa. Eu acho que é o Pacová. Todo centro histórico eu vejo essa planta. Eu acho que é um tipo de Pacová. Você vê que é bem resistente ao sol. Ao sol. Ao calor. Eu acho que aqui é comum, gente. Que toda vez que a gente vai comer, eles dão alguma coisa de... De presente. Então ninguém nos fala de presente. É. Alguma degustação. Bom, agora esse aqui que é lentilha. Isso é uma lentilha com... Com... Sembra ricotta salada. É. Com ricotta salgada. Gente, ela trouxe pra gente agora aqui o... Tagliere. Que seria em português... Tábua fria. Tábua de frios. Aí tem todo o produto local. Presunto, com... É mortadela... Não, não tem mortadela. Salame. É mortadela de xinghali. Ah, mortadela de xinghali, que é de javali. É mel. Isso aqui no meio é queijos. Mel e marmelada. Tudo feito aqui. Ah, isso é maiale. Isso aqui é porco. É, sim. Queijos, pecorino. Daqui é cinghali. Ah, é porco, suíno. Esse aqui é ovelha. Queijo. Queijo de ovelha, do leite de ovelha. Queijo de ovelha. E... E javali. Aí acompanharam de pão. Só que eu não vou comer pão. Creche. Creche é um tipo de pão. Parece uma focaccia, né? E é isso. A gente fez trazer a Coca-Cola com limão e gelo. E água. Mas seria acompanhado com vinho. Só que eu não estou bebendo vinho. Porque quando faz calor demais, minhas pernas incham demais com vinho. A perna só não. O corpo todo. Já era isso. O que é esse general ali do Tabotiê? É coisa da minha dura. O Tabotiê é a originaleta do ovo cozinha. Só de... Tive que deixar o cabelo assim, natural. Porque... Não tem ar condicionado ali, né? Então não dá para secar cabelo sem ar condicionado. Com secador. E chapinha. Porque ele ia acabar morrendo ali. Aí eu deixei ele do jeito que é. E é isso. Coloquei. Eu estou cheia de frizz. Porque eu esqueci de trazer o... O cremezinho anti-frizz. Aí eu coloquei um pouco de condicionador, mas... Não resolveu não. E é isso. Estamos saindo para ir jantar. A gente vai jantar na cidadezinha que é a primeira que a gente chegou aqui. Se chama Humbertide. E... Aquela ali que a gente não achou o restaurante para almoçar. Então a gente vai agora jantar, né? Porque com certeza para jantar estão abertos. E hoje é quinta-feira. Se... Quase perto do final de semana. E é isso. Então vamos ali. Hoje a gente foi almoçar. A gente tinha um lugar... Maravilhoso. Maravilhoso assim no sentido que... Se comia muito bem. A gente comia aquele talher ali que vocês viram. E... Aí no final quando a gente estava indo embora. Meu marido reconheceu o dono. Reconheceu o dono que é. Um que participou no... Quatro restaurante. O programa que tem aqui. Que é famoso. Ele participou ali nesse programa. E o marido reconheceu. Ele ficou todo feliz ali. E foi reconhecido. Ele ficou todo feliz ali que foi reconhecido. Ele foi super gentil. Deu um... Ofereceu o licorzinho. Bebeu ele. Porque... Eu não gosto desse tipo de licor. Eu não gosto de licor. E... Aí meu marido bebeu o licor. E... Ficou ali conversando um pouquinho. E no final descobrimos que a mulher dele é brasileira. É de... De Recife. Só que ela estava lá na cozinha. E eu não ia lá né. Entrar na cozinha dos outros que eu nem conheço. Pra ir falar com uma menina que eu nunca vi na vida. Mesmo que é brasileira. Mas só porque é brasileira. Você vai lá entrando parecendo uma louca. Não né. Mas aí... O marido ainda falou. Olha... Que a cozinha estava pertinho. Só que se vê que ela estava ocupada. E... Que não podia sair né. Mas é isso. A mulher dele é brasileira. De Recife. E... Foi por acaso mesmo do destino. Porque quando a gente chegou ali. A gente passou. Era um dos primeiros restaurantes que tem ali na cidade. Quando você chega assim. Vai subindo. Pra ir conhecer a cidade. É um dos primeiros restaurantes. Aí... Aí a gente viu. E o marido falou. A gente vai comer aqui. Só que a gente foi caminhando. Entramos né. Tinha... Cheio de restaurante ali. E... A gente queria comer já esse negócio. Essa talheria né. Então... A gente viu outros ali. Mas... A gente estava quase pra comer um e um outro. Aí a gente chegou e falou. Não. Porque aquele ali está perto do carro. Depois a gente come. Vai logo... Pega o carro pra ir embora. Deixamos fora comer ali. E... Destino né. Eu acho. Às vezes. E é isso. A gente foi ali nesse... Nesse restaurante gente. Muito bom. Vale muito a pena. Recomendo. Se chama... É... La Locanda... La Locanda del Duca. Parece. Mas vocês vão ver aí no... Quando a gente está lá comendo. Recomendo. Muito bom. E aqui. Eu vi que nos restaurantezinhos. A maioria que a gente foi. Eles oferecem sempre uma entradinha assim. De cortesia. Entendeu? Sempre bem. A gente comeu sempre bem gente. Aqui em Moria. Sempre. E dão sempre esse... Esse agrado. No começo. Uma coisinha né. Pra você. Enquanto está esperando. E beliscando. Olha que lindo. O sol que já está baixando. Esse horário aqui. Agora são sete e... É sete e trinta e cinco né. Porque esse... Sim. O relógio aqui do carro fica sempre ali parado no outro horário né. A gente nunca muda. Aí agora está uma hora mais. Então tá... São sete e trinta e seis. Quase oito. E o sol ainda está ali. Está vendo? Mas está baixando. Maravilhosa a paisagem agora. Um horário super tranquilo. Gente olha só. O que o marido foi pegar pra ele sozinho. Porque está à vontade de comer esse negócio aqui. Olha o tamanho disso. Isso aqui é frito. Ó. E do lado tem... Um... Presunto. Ele está pensando que eu vou comer. Eu não vou comer nenhum. Não. Não é. 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 Gente. Chegou aqui o meu. Polo. É o frango. É a caçadora. Acho que é em português né. Tem... Pimentão. Cenoura. Bem temperado. Com pão que parece uma focaccia. O meu marido pegou uma melanzana parmigiana. Feita de um modo diferente. Está vendo? Que é a melanzana inteira. É a berinjela inteira. Até eu comer um franguinho. like, eu não vou comer. É o frango dos? Uh. Essa foto não. Eu não sei o meu... A verificante né. unser gajo desse jeito. Ano. Hasta que dáona. uh. D不能 notar. Chegamos aqui. No agriturismo gente. Voltando! Ah! Tinha um Regard calculo. E eu só veo algo ali. Tem as luzes acesas. Line aqui. Nós voltamos agora E vocês não vão acreditar A gente tava ali nesse restaurante Que por acaso Porque aquele outro ali que tava tudo certo Falando a vocês que a gente reservou e tudo Tava fechado Aí a gente teve que procurar outro Mas não tinha A gente não conseguia achar outro restaurante Que fazia comida que meu marido queria comer Ele queria comer Que no final nesse aqui nem tinha Aí a gente pega Perguntou a uma pessoa da cidade Nada de melhor perguntar quem mora ali Aí ele perguntou esse senhor E indicou um restaurante Uma tratoria que se fala Aí indicou isso aqui A gente foi lá comer Mas gente, vocês não vão acreditar Ele sentou em uma mesa que praticamente Do nosso lado a 30 centímetros Estava sentada uma pessoa Aí chegou a A garçonete ia falar com isso aqui em inglês Com esse senhor aqui E falou quanto ele ia ficar ali E esse aqui falava com ele e com ela Que ia ter que ir pra Roma Que ia ficar acho que uma semana aqui E que depois ia pra Roma Porque o filho dele ia apresentar um filme E ele tinha que voltar depois Que também tinha que ir fazer um filme Uma coisa assim Aí meu marido, né? O homem falando em inglês Meu marido virou, olhou mais com atenção E descobriu Eu tô ali, né? Olhando Meu marido virava pra uma pessoa assim E ficou ali parada Olhando assim pro homem Aí eu cheguei e falei Meu Deus do céu Que falta de educação O que é que você tá olhando Desse jeito pro homem Vocês tinham que ver Como ele parou pra ficar olhando pro homem O homem tava meio que de lado assim Nem percebeu, né? Marido, não Você não vai acreditar Quem é esse aqui atrás Esse aqui do lado Você não vai acreditar Aí ele falou quem era Gente, incrível É um ator inglês Que se chama Ralph Ralph Filhens Não sei se eu vou traduzir Se eu tô falando bem, né? Que ele sabe Meu inglês maravilhoso Mas é o ator de A Lista de Shingles, gente Não sei se eu tô falando certo aqui O nome do filme Mas vocês têm ideia De quem tá sentado ali Do nosso lado Uma coisa incrível Aí no final Meu marido já queria falar com o homem Encher o saco Eu falei Não O homem tá comendo Ele tava com o livro ali Uma pessoa Tava querendo paz Tava com o livro ali Do lado Com tudo tranquilo Na dele Você vai lá Encher o saco De uma pessoa Que tá comendo no restaurante Ele ainda tinha que comer A comida dele Eu falei No final Quando a gente pagar a conta E ele também Porque a gente pegou A comida no mesmo tempo E ele terminar Também a dele Aí no final Você vai lá E fala com ele Aí não vai pedir foto Nem nada Que é falar de educação Porque no restaurante Ninguém tinha reconhecido Gente O restaurante cheio De inglês Do povo Na nação dele E ninguém reconheceu O homem tava lá Tranquilo Só o marido Que reconheceu Ali Porque ele Ele aparenta ter mais Da idade Do que ele tem Realmente Uma pessoa Que parece ter muito mais Esse homem era lindo Gente Lindo Ele ainda é um homem Bonito Mas ele aparenta ter Muito mais Do que a idade dele Aí Aí no final O marido foi Quando a gente terminou De comer Pagou a conta E ele também Já tinha terminado O marido virou pra ele E falou Você Aí falou Em inglês O marido é bom De falar inglês Aí chegou lá E falou pra ele Você é tal tal Não sei o que Eu admiro muito Você é um ator Que eu admiro muito Você não pode imaginar A educação desse homem Gente Do ator Você não pode imaginar A educação dele Ele todo Colocou assim A morte Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Agradeceu milhões de vezes Aí quando meu marido Virou Porque eu tava atrás Do meu marido A gente tava de pé Quando meu marido Virou assim Pra poder ir embora Ele olhou pra mim Ele sorriu E falou Falou, né Fez o gesto assim Aí eu cheguei Sorriu E fiz assim pra ele Mas não fui lá Encher o saco Nem nada Fiquei na minha Não sou dessas Aí a gente foi embora Falei Uma pessoa super gentil Super educada Super Meu marido Deu a mão pra ele Deu a mão também Meu marido deu a mão Esse ator aqui Na lista de xinga Não estou nem acreditando Foi assim Um dia Cheio de novidades E é isso Agora a gente chegou Do nosso jantar Estou morrendo de calor Incrível O cabelo já está Que está aqui No frizz Gente, estamos terminando As nossas férias Comendo Nesse restaurante aqui Rodalza E Peguei É claro Picanha Salada Isso aqui eles dão De entrada Grátis Meu marido pegou Isso aqui Costelinha de porco Salsichinha pequena E é isso Então está ali embaixo Que nem a latina Que nem o louco Para todos aqueles que ver Mas é isso É isso De nada Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai voltar pra casa. A gente parou ali no Batalhão alguma coisa. Eu comi sempre um café no calor que tá se morrendo. E agora a gente vai voltar pra casa. Tem Antônio pra lá com a namorada na piscina. Antônio veio pra piscina quase 6 horas da tarde. O horário que ele vem. Poderia ter vindo mais cedo aproveitado? Não. Veio quase 6 horas da tarde. E é isso. Agora vamos lá pra casa. Hoje, gente. Segunda-feira hoje. Super tranquilo. Esse mês aqui. Esse mês é desse jeito. Quinta-feira é feriado. Aqui se chama Feira Agosto. Que o feriado de Agosto todo some. Aliás, já sumiu, né? E agora sabe o que eu vou fazer? Você ir visitar cidades grandes. Por exemplo, agora sábado. A gente vai pra Roma. Vamos jantar. Você acha estacionamento. Tudo tranquilo. É uma maravilha. Claro, não é isso. Só um sábado. Vamos sábado no ano. E é tudo tranquilo. Mas é isso. Sábado a gente vai jantar lá pra Roma. Não sabemos ainda quando vamos comer. Mas vamos pra Roma sábado. E é isso. Agora vamos voltar pra casa. Calota demais hoje. Então eu fico lá sozinho. Porque não dá pra ir pra lua com esse calosão. Acabamos de chegar, gente. Deixa eu mostrar aqui a vocês o que eu peguei. Lá na Coissapô, né? Ganhei até uma bolsa. Uma bolsa na praia. Podia escolher o preta ou dessa cor aqui. Que no vídeo tá parecendo azul. Mas não é. É aquele verde Tiffany. É linda. Gostei muito. Depois eu abri pra ver a qualidade, né? Peguei produto de limpeza pro chão. Esse aqui que já tinha me acabado. Que eu adoro. Essa marca aqui, olha. É higienizante. Mata bactéria. Germe. Muito bom. E depois peguei esse aqui que tava também... Que tava na oferta. E esse aqui é de lavanda. Parece. É lavanda? Aquela flor ali? Ah, é sim. Flor de lavanda. Depois tava procurando pincel pra poder usar pra tinta, né? Que eu vou fazendo no cabelo. Aí a menina falou que não tinha o pincel só. Tinha só o kit. Aí eu comprei. Porque custava cinco euros alguma coisa. Vem o kit mesmo pra você colocar a mistura, né? Então peguei esse kitzinho aqui. Aí também ganhei esse lencinho e esse negócio aqui. Um creme que é creme pra quê? Pro rosto. Não sei. Eu pensava que era creme pra mão. Mas eu vou usar pra outras coisas. Porque pro rosto eu já tenho os meus que são bons. Peguei esse transparente aqui. Que a menina falou que é muito bom. Porque o outro que eu pego sempre não tinha. Esse aqui da Débora. Peguei o meu mascara que já tinha acabado. Eu adoro esse aqui. É muito bom. É um dos melhores. Tem outro também. Sempre da Maybelline que eu gosto. Daquele gordinho. Mas eu prefiro esse aqui. Então peguei o mascara. Eu tenho que comprar o Elayne. Também já acabou. Mas aquele ali eu pego em outro lugar. A tinta pro cabelo. Eu peguei esse aqui. Esse louro escuro aqui. Número 6. Ela não tinha aquele que eu pego sempre. Porque tem vários louros escuros. Número 6.1. 6. não sei o quê. Esse aqui é número 6. Mas eu olhei aqui. Pra poder ver a diferença. Tinha outro louro escuro ali. Mas não dava quase nenhuma diferença. No cabelo castanho escuro. Porque eu quero cobrir minha raiz. Esse aqui em vez da. Fica quase. Quase. Assim. Como eu posso dizer. Não sei dizer que cor fica gente. Mas fica uma cor legal pra mim. Marinho fazendo zoada aqui. E depois por último. Esse aqui que tinha acabado. Que é o. Tipo. É um condicionador. Mas eu uso como fosse máscara. Entende? Por causa. Por os cabelos. É da mesma marca do shampoo. Que depois eu vou fazer um vídeo. Pra vocês de produtinho. Que eu tô simplesmente apaixonada. E parece que eu achei. Finalmente o shampoo. Que não me pesa no cabelo. É sempre dessa linha aqui. O mesmo. A mesma marca. E essas foram as comprinhas. Que eu fiz ali na. Com essa pônei. Aqui ó. Nesse suporte. Só pra ela poder fazer parte do nosso cenário. A vanda. Tão bonita. Tão especial. As orquídeas. As orquídeas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Zero caloria É sem gosto de fundo Não sei falar essa palavra Não me lembro a tradução dessa palavra aqui É sem gosto de fundo Vocês vão me entender, né? Me digam em vocês Estou bem assim ruim de português E sem aspartame Ou seja, gente Eu estou amando Muito bom, é assim É líquido Você vai colocar as gotinhas Estou usando duas Por cada coisa que eu tomo E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Minha bolsinha de jardineira, gente. Vou colocar um fio verde na buganvilha aquela ali, tá vendo? Aquela tá crescendo, tá fazendo flor já e tá balançando muito com o vento. Que, aliás, hoje tem vento. Olha só quantas florzinhas já estão fazendo. Essa outra tá com algumas florzinhas secando, tá vendo? Porque vão ficando velhas, mas estão nascendo muitas outras. Tá fazendo muita flor. Tô toda hora podando ela porque ela cresce muito. E aqui, gente, não sei se você já viu essa planta nova que eu peguei, essa estrelícia. Olha, se eu não erro, se eu não tô ficando louca, isso aqui é uma flor. Porque a folha, ela já nasce, vê? Ela já vai desenrolando já de logo. Aí a flor vai crescendo, entende? Mas quando é uma flor, vai fazendo esse ramo longo, 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 longo. E no final ela se abre. Pensa se é flor, gente. Comprei a planta, troquei de vaso porque a raiz tava estourando no vaso. E ela gostou tanto que já tá fazendo até flor. E o rapaz que me veio dizendo que era lenta. Lenta nada, porque a coitada tava apertadíssima a raiz. Aí eu acho que é flor. Tenho quase certeza. Se for flor, eu vou ficar louca que a flor dessa planta é a coisa mais linda do mundo. E eu acho que essa outra também aqui, também é outra flor. Acho, hein? Agora eu só espero pra ver. Eu acho que essa é uma das plantas mais bonitas que eu já vi na minha vida. As estrelícias, ó. Esse é um tipo. E essa aqui é outra. Essa aqui, se vocês não lembram, tava lá em cima. Ela tava bem... Bem feia mesmo. Não sei porquê. Mas ela tava bem feia. Aí também esse ano troquei de vaso. E de repente, gente, tá sendo uma apoteosa de folhas. Olha pra isso aqui quantas estão pra nascer. E olha essa aqui que saiu. Saíram duas. Não, três. Uma mais linda da outra, ó. Essa, essa aqui. E essa aqui. Olha quanto é grande essa. Agora, agora eu vou... Não vou varrer não, porque tá ventando muito. Mas eu vou pegar meu bom vaso. E primeiro eu vou molhar aquelas que eu chego com a mangueira. Aí depois eu faço o resto com o vaso. E varrer, eu vou varrer amanhã porque não convém. Porque se eu varrer agora, o vento vai trazer de novo. Principalmente a buganvilha, ó. Que tá perdendo um bocado de flor. Aí é o tempo todo. Se tem vento, não convém, entende? Então eu vou deixar pra varrer amanhã. Mas não tá muito, assim, muito sujo, não. Um pouquinho empoeirado, ó. Mas não tem muita coisa no chão, não. Eu acho que estou aqui preparando o espaguete de bongole. Olha aqui, o molho já tá quase pronto. Tá só enxugando um pouco. E o espaguete já tá quase no ponto. E o espaguete já tá quase no ponto. E o espaguete já tá quase no ponto. E o espaguete já tá quase no ponto.